Eu botei isso aqui, o X deve cair amanhã pela manhã, hoje dia 18 do 8, eu creio que ele vai cair amanhã dia 19 do 8, tá? O X deve cair amanhã pela manhã, lá pelas 10 horas, deixo aqui meu último post antes da proibição. Minha mensagem é simples, o Estado é o nosso maior inimigo. Milhões de pessoas vão perder o seu ganha-pão devido ao regime desagradável e a uma democracia relativa. Boa sorte, né? E, cara, assim, eu vi várias pessoas comentando que o X sair do Brasil é bom, tomara que tirem o X, o X não vai fazer falta, aquela brincadeira toda, né, cara? E a gente tem que conversar um pouco sobre esse assunto porque as pessoas com capacidade cognitiva limitada, os filhos de dois primos, os orangotangos com sanguíneos aqui do Brasil, eles não conseguem entender que o X não é apenas uma máquina de ódio, né, uma máquina de ódio bolsonarista, né? Nós temos que entender que o X, o WhatsApp, o Telegram, até mesmo o Facebook, né, onde só tem pessoas velhas lá hoje, todas essas redes sociais, elas servem como ferramenta hoje de... é o ganha-pão de muitas pessoas, né? E quando a gente comenta, ah, o ganha-pão de muitas pessoas, né, diversas pessoas pensam assim, não, mas essas pessoas que estão ganhando dinheiro no X hoje, são pessoas que estão ganhando dinheiro porque botaram lá o serinho monetizado e estão ganhando dinheiro fazendo fake news. Não. Não, se você pensa assim, provavelmente os seus pais são primos. O que nós temos que pensar? Quantos milhões de pessoas hoje dependem do X, dependem das redes sociais hoje, pra trabalhar? Quantas pessoas dependem disso? Quantas pessoas têm um negocinho pequenininho? Quantas pessoas ali têm uma rede de anunciantes? Anunciam os seus produtos no X de uma maneira barata, fácil, rápida? Vocês têm noção? Cara, assim, eu vou chutar baixo. O X saindo do Brasil, a gente cria um milhão de usuários de Bolsa Família em 24 horas. A gente cria um milhão de usuários de Bolsa Família em 24 horas, cara. Porque tem uma cacetada de gente ali anunciando os seus serviços, né? Eu lembro que lá atrás, nós anunciávamos muito no Facebook, né? O Facebook era a maior rede social do mundo, né? Nossa empresa tinha 0,5 milhão de seguidores no Facebook. Cara, foi punk, sabe? Foi bem punk. A gente começou a gastar muito dinheiro lá, a gente começou a sortear computadores. Eu lembro que lá no começo, no Facebook, o primeiro sorteio que a gente fez de anúncio da nossa empresa dentro da plataforma foi uma pendrive, acho que de 16 ou 32 gigas. Imagina, uma pendrive hoje vale 5 pilas, uma porra dessa, né? Eu lembro que foi a primeira que a gente fez. E deu, sei lá, 60 pessoas participando e a gente ficou maluco, cara. A gente ficou muito feliz. A gente começou a clicar em cada uma das pessoas que estavam participando. A gente começou a ver, nossa, essa menina trabalha na floricultura ali. Essa pessoa trabalha aqui. Nossa, que legal. Sabe, foi uma loucura. Foi uma nossa cabeça que explodiu lá atrás, né? E, claro, depois a gente fez sorteio de computadores, cara. Dezenas de computadores, cara. Centenas de milhares de reais através do Facebook. E depois isso foi mudando pro YouTube e tudo mais, né, cara? E hoje, obviamente, o X, né, é uma das melhores plataformas. Não apenas pra anunciar o teu trabalho, anunciar as coisas que você tá fazendo, mas de uma forma barata, cara. E eu sei que pra alguns orangotangos brasileiros, eles vão pensar assim, não, mas o X... Estamos aqui falando, obviamente, num cenário hipotético onde agora o X já saiu do Brasil, então não é mais uma empresa brasileira, não tem mais escritório dentro do Brasil. Eu estou falando pra vocês que eu vejo nitidamente que o Alexandre de Moraes, que os ministros do STF vão querer bloquear o URL, o X.com. Eles vão bloquear o acesso aqui pras pessoas dentro do Brasil e vão fazer exatamente como a gente acabou de ver aqui, ó. A gente acabou de gravar o Fazone News, onde o pessoal tá falando assim, André, basta usar VPN. Não, não basta usar VPN. Não basta usar VPN. A última vez que o Telegram foi banido do Brasil, acho que devido ao Alan dos Santos, tinha alguns grupos no Telegram, alguma coisa do tipo, o Alexandre de Moraes impõe multa de 100 mil reais por hora para o usuário que usar VPN para acessar o Telegram em caso de suspensão. Vocês estão entendendo? Tipo assim, isso aqui já é uma notícia de... Isso aqui já é 2023, né? Isso aqui já foi do ano passado, tem mais de um ano essa notícia, né? E, cara, com certeza, né, a nossa democracia relativa, ela está em perigo. Ela sofre perigo, né? E eu vejo que ali no X... Cara, ali no X, se tu procurar, tu vai achar desde gatinhos e cachorrinhos se lambendo e brincando até o cartel mexicano cortando uma pessoa no meio com uma AK-47. E tudo em between isso, e tudo entre isso, tá? Vocês vão achar das coisas mais legais e bonitinhas e queridinhas até as coisas mais horripilantes e lamentáveis da história do planeta Terra. Tem tudo no X. Tem abertamente pessoas pedindo coisas ali, tem abertamente... Cara, tem muito lixo. Só que no momento que a gente cria algum tipo de filtro, algum tipo de dificuldade, essas pessoas que querem fazer algum tipo de merda, as pessoas que querem fazer algum tipo de crime de verdade, não um crime de excesso de liberdade de expressão, mas pessoas que querem fazer algum tipo de crime de verdade, elas vão ter uma camada mais abaixo. Elas vão pra uma camada mais abaixo, que geralmente nós aqui não temos acesso, né? O que eu quero falar pra vocês é que eu sou um cara que eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser total, livre e irrestrita. André, você é a favor de pessoas que gostam do bigodinho da Segunda Guerra Mundial terem liberdade de usar a suástica lá no Twitter e falar as maiores atrocidades que eles quiserem no Twitter? Eu sou a favor, completamente a favor. Sabe por quê? Porque eu, como um cidadão de bem, vou querer me isolar, vou querer me tirar essas pessoas de dentro do meu ciclo de amigos, de dentro do meu ciclo de pessoas que eu vou patrocinar, de pessoas que eu vou trabalhar junto, de pessoas que eu vou querer perto de mim. Eu, no passado, nós não tínhamos essa questão de fazer uma verificação aprofundada das pessoas e eu, sei lá, mandei um computador pra um cara que alguns anos depois falou que era um socialista e que adorava o socialismo, mas o filho da puta tava lá com um computador de 15 mil reais que eu dei pra ele, entendeu? Então, tipo assim, pregando o socialismo com uma ferramenta que eu dei pro cara. Só que eu falei, que era... Então, tipo assim, eu sou a favor da liberdade de expressão total e restrita pra que nós, as pessoas de bem, consigamos ver exatamente quem são as pessoas por trás daquele perfil, as pessoas por trás daquela fotinho no Instagram, as pessoas por trás daquela fotinho no X, entendeu? E nós podermos deixar elas de lado, poder ignorar essas pessoas abertamente e mais tranquilamente, tá? Vai ter pessoas falando crimes, vai ter pessoas imputando crime, vai ter pessoa fazendo... Ah, vamos fazer uma maldade pra alguém, vamos fazer isso, vai ter muita gente fazendo isso? Com certeza vai. Mas todas as leis que já existem no Brasil, elas já existem, elas já abrangem isso, tá? Então nós não precisamos criar uma nova legislação pra pessoas que falam assim, vamos na casa do cara, vamos entrar lá e vamos decapitar o cara, entendeu? Não precisa de uma lei nova pra isso. Isso já existe, já tem código, já tá codificado na parada dos crimes lá, já tem, já tem. Isso tudo já é crime, entendeu? Nós não precisamos. A única intenção do Estado agora, não apenas tirando o X do ar, ou tirando outras redes sociais, que isso não vai acabar nunca, né? Já que a gente mora numa democracia relativa, a única coisa que o Estado quer é aumentar o poder dele sobre o povo, né? Quanto menos pessoas estiverem interagindo ali, melhor. Eu, assim, eu espero estar errado. Eu espero que eles não tirem o X, eu espero que o X continue, eu espero que apenas... Porque o pessoal falou assim, porra, André, mas vem cá, a empresa nem escritório tem no Brasil, e tu tá pagando pau aí pro Elon Musk, e se a empresa não tem escritório no Brasil, e não sei o que é lá, e pá, 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 a empresa tem que ser banida mesmo. Vocês são retardados mentais? Não, a minha pergunta é sincera. Você tem uma deficiência cromossomática? Os teus pais são primos, filho da puta? Tudo que tá aqui, cara, essas empresas não estão no Brasil, cara. 90% das empresas que tudo, tudo isso aqui foi feito por empresas que não estão no Brasil, cara. Seu merda, seu lixo do caralho. Você tem noção que nós vamos criar um precedente que se a empresa não tem escritório no Brasil, ela não pode ficar no Brasil. A Asus tem escritório no Brasil, filho da puta? Tem, não tem. Então, tira todos os produtos dele das partilhas. Tô usando a Asus como exemplo. A Asus tem escritório no Brasil, é uma empresa terceirizada, mas representa a Asus. Mas você tá entendendo o que eu ia te dizer? Se a gente entrar com essa regra, tipo assim, pô, mas se a empresa não tiver escritório no Brasil, tem que tirar do ar o site, não pode mais vender o produto, não pode mais estar presente dentro do Brasil. É mesmo, cara? É mesmo que tu pensa? É genuinamente, esse teu pensamento... Essa tua linha de raciocínio é como? É única e exclusivamente porque vocês vão parar de escutar os bolsonaristas falando fatos na cara de vocês? Ou porque você é um filho de dois primos? E você não faz ideia do que você está falando? Porque essa empresa não vende isso aqui dentro do Brasil. Não tem escritório dentro do Brasil, não. Então vamos tirar, não. Vende mais. Empresa que fez esse microfone não tem representatividade dentro do Brasil. Corta a voz do André, então. A empresa que fez aqui esse processador não tem representatividade dentro do Brasil. Você sabia disso? Essa aqui também não tem. Essa aqui também não tem. Esses livros que foram impressos na Itália também não tem representatividade dentro do Brasil. Então, ó. Para estimular a indústria nacional, só empresas que têm escritório aqui, que produzem coisas aqui, que fazem as coisas aqui, vão pôr... Sacou qual era que era? Sacou que o nível de retardo mental de algumas pessoas ele vai muito além de, tipo, vamos calar aquelas pessoas. E outra, vamos lá. Beleza. Lula está aí. Alexandre de Moraes está aí. Essa galera está metendo o dedo no cu dos bolsonaristas, dos patriotas, né? E papapá. Agora eu te pergunto uma coisa. Sincerão, meu. Sincerão. Se daqui quatro anos, se daqui quatro anos entrar um cara de extrema direita e esse cara de extrema direita colocar amigo de infância dele no STF, colocar o advogado dele no STF, e esses caras criarem um regime de exceção e começarem a fazer exatamente o oposto. Vamos calar todos os esquerdistas, meter o dedo de todos os esquerdistas, vamos andar fechar a empresa que não tem escritório no Brasil e não sei o quê dos esquerdistas. Você entendeu que a esquerda fez isso e deu tudo certo, a direita vai fazer isso e vai dar tudo certo. Sabe quem vai se ferrar nesse meio aqui? Quem não ganha quarenta e poucos mil de salário, quem não tem verba de gabinete, quem não tem auxílio terno, quem não tem auxílio moradia. Sacou? A cada quatro anos, a gente fica nessa parada, nessa masturbação com sanguínea de extrema esquerda e extrema direita punindo os adversários. porque tu me desculpa se eu acho errado, eu acho errado todo e qualquer tipo de opressão, todo e qualquer tipo de censura e tudo mais. Agora, se daqui quatro, daqui dois anos e pouco, botar um cara de extrema direita lá e o cara começar a meter o ferro nos esquerdistas, será que vocês vão ter o direito de reclamar? Já que vocês não deram o direito dos direitistas ou dos patriotas reclamarem de estar sendo censurados agora no governo do Lula? Só que vocês acham que isso tem algum tipo de lógica? Vocês acham que esse tipo de democracia relativa tem algum tipo de lógica dentro do Brasil hoje? Eu não vejo. Eu não vejo que tem algum tipo de lógica esse tipo de coisa, não. Eu vejo a democracia como uma falha na nossa sociedade. Eu vejo que a democracia é a ditadura da maioria. E a maioria das pessoas é um bando de retardado mental ou são pessoas que produzem? Você sabia que mais de 50% de todo o cidadão brasileiro não produz porra nenhuma? Mais de 50% do cidadão brasileiro hoje é criança, é aposentado, é funcionário público. São pessoas que vivem de dinheiro extraído de outras pessoas e não da produtividade deles. Então, nós temos uma democracia boa ou uma democracia relativa? Nós moramos numa democracia plena, pura ou numa ditadura de parasitas? Parem pra pensar sobre isso.